Olha só que perigo! Vem cá, vem cá! Chega mais perto, vem ver! Tá vendo como ela está toda curvada? Isso aqui é um perigo! Olha, aqui a Kézia trabalha como secretária na clínica. Então, devido a má postura dela, ela sente forte dor na região torácica superior. E por conta disso, essa dor irradia para os membros nessa região que compreende a torácica superior. É um caso real e eu vou te ensinar como fazer o ajuste para corrigir esse problema. Mas antes eu quero te dar uma dica massa para que você possa passar para o seu paciente ou a sua paciente. Quando você for tratar o seu paciente ou seu paciente, procure saber qual é o tipo de trabalho dela ou dele. Porque aí você vai ajudar ela a ter a postura adequada na hora de exercer o seu trabalho. Tá ok? Então vamos lá que eu vou te mostrar agora como resolver esse problema. Então vamos ao ajuste para a torácica superior de T5 até T1. Vamos lá? Aqui ó. Você vai fazer o ajuste em pressa usando o pisiforme, essa parte aqui da mão. Tá certo? Coloca aqui, aqui está o processo espinhoso, você coloca o pisiforme no processo transverso ou na apófise transversa. Aqui. Tá certo? Coloca a outra, tá bom? As duas mãos são ativas, tá? Então, como ela adquire uma hipersifose mais localizada nessa região da torácica superior, então as duas mãos são ativas nos processos espinhosos aqui, tá bom? Nos processos transversos, aliás. Vamos lá. Ó. Pede para ela inspirar, inspira. Solta o ar. No final da expiração você ajusta mais embaixo um pouquinho. E aí você... E aí você... Isso. Faça também... Você fez da parte inferior para superior, agora eu faço da parte superior para inferior. De cima para baixo. Inspira. Solta o ar. Ok. De novo. Mais em cima. Beleza. Então, aqui, eu alcancei a T5 e T4. Só que a T1 até T3 eu não vou alcançar dessa maneira. Eu vou alcançar usando também a cervical dela. Será uma transição, na verdade, né? Então, eu vou utilizar a cervical dela para alcançar a T1 até T3. Então, eu vou pedir que ela desça mais um pouquinho, tirando a cabeça aqui. Da cabeceira da maca. Tá? Isso. Dessa maneira. Você fica do lado. Do lado onde está o bloqueio. Você faz um lado e depois o outro. Eu vou fazer esse lado e depois o outro lado. Então, eu fico aqui do lado. Tá? Meu braço fica assim, ó. Eu vou colocar a mão aqui em forma de concha. Dessa maneira. E vou rotacionar a cabeça dela para cá, ó. Rotaciono, ó. Tá vendo? Rotacionei, quer dizer? Já rotacionou. E aqui tá no limite, tá na maca. Não vai lesionar de jeito nenhum. Rotacionei. E agora eu vou pegar com o polegar. Eu vou pressionar aqui, ó. Na T1, T2 e T3. Ok? No processo espinhoso. Então, rotacionei. Inspira. Solta o ar. E eu vou, ó. 1, na 2 e na 3. Beleza? O outro lado a mesma coisa. Vira a cabeça para o outro lado. Pronto. Ó. Rotacionei. Aqui. Ó. Segurei na pós-transversa T1. Ó. 1. Inspira. Solta o ar. 2. E 3. Beleza? Tá aí. Tá aí feito o ajuste. Ó. Gostou? Dê seu like. Curta. Compartilhe. Tá certo? Porque vai incentivar a fazer conteúdos mais relevantes para você. Serviu para você. Vai servir também para o seu próximo. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.